E a gente começa o Bande Cidade desta quinta-feira falando de economia. O mercado de alimentação saudável tem crescido muito nos últimos anos e ainda tem espaço para outros empreendedores. Natália era concurseira e lutava contra a obesidade. Hoje ela empreende no ramo de doces saudáveis. A principal motivação foi a dificuldade que ela enfrentou para encontrar sobremesas sem açúcar e que fossem agradáveis ao paladar. A minha história começou no final de 2019 procurando um estilo de vida mais saudável, a minha luta com a obesidade e a procura por poder comer algo estando dentro do meu propósito, da minha dieta. E eu precisei ao longo do tempo também procurar doces que eu gostava na versão tradicional e adequar também para essa versão saudável. A marca tem sede em São José do Rio Preto e através da internet vende para clientes de todo o país. São muitas opções, pão de mel, brownie, bombons e até barras de chocolate, que agradam não só os olhos. O diferencial do nosso negócio é realmente atender as pessoas que procuram um estilo de vida saudável sem abrir mão do prazer de comer sem culpa. Por que eu digo sem culpa? São os ingredientes limpos que trazem qualidade para esse produto, para ela realmente confiar num produto zero açúcar, glúten, lactose, mas com muito sabor. Eu acho que esse é o maior diferencial. O consumo de alimentos saudáveis, que já vinha ganhando força entre os brasileiros, foi acelerado pela pandemia. O mercado fitness foi um dos responsáveis pelo interesse da população. Os mais jovens têm mudado a forma de consumo. Segundo um estudo internacional, 65% desses consumidores procuram uma função benéfica naquilo que comem e bebem, não se importando tanto pela aparência, sabor e textura de alimentos e bebidas. Essa mudança foi impulsionada tanto pela geração Z, quanto pelos chamados millennials. Simone acredita que pelo fato do mercado de alimentação saudável já ser uma tendência consolidada, tanto em 2024 quanto nos próximos anos, o setor tem um potencial enorme de crescimento. No entanto, o Brasil está no quarto lugar do ranking mundial da venda de alimentos e bebidas saudáveis. Eu acho que esse número já é um número que consagra o brasileiro hoje consciente, né? Mas é um tipo de negócio que merece muito cuidado, experiência de repente antes em olhar, estudar. Para quem quer começar na área, o primeiro passo é fazer um plano de negócios e estudar a concorrência. Pensando na alimentação saudável, hoje nós temos a diversidade na questão das opções. Então, nós temos desde as dark eating, que nós chamamos, que são aqueles estabelecimentos que viram essa oportunidade, mas eles não têm um fronte, eles não têm atendimento, eles não têm nem fachada. Assim como a gente também teve o aumento de restaurantes saudáveis, né? Que se organizou para essa oferta. Mas, como a demanda estava grande, os varejos também começaram a se organizar. São os supermercados, as conveniências que passaram a oferecer esses produtos prontos. Natália está realizada profissionalmente. Os desafios de quem empreende são muitos, mas ela garante que vale a pena. Eu acho que, assim, a gente precisa começar acreditando, validar em nós mesmos, realmente perseverar e ter constância. A constância que leva a esse resultado. É todos os dias uma motivação, você motiva o seu cliente e se motiva nesse propósito para buscar ser saudável cada vez mais.